É isso que eu tô falando, posição básica de montada, não pode ser aqui. Segurei lá, criei um espacinho e peguei aqui, ó, firme. Boa. Já tá pegando o principal. Aí, garoto. Ó, essa roncada aí tá perfeita, roncou e tá ótimo. Contraiu os braços, vou forçar lá pra frente, ó. Dá montada. Tá? É, montada a gente tem em algumas posições diferentes que a gente pode ficar aqui, tá? Tem a montada mais alta. Tá? Tem montada com ganchos lá. Tem montada com pé cruzado. É uma que eu gosto bastante, tá? Aí tem montada em S, tem montada de vale tudo que a gente chama, tá? Eu quero hoje trabalhar com vocês, é, posição fácil de pegar, que pouca gente usa, tá? Vamos fazer um Ezequiel. Aqui é uma posição, porra, eu gosto pra caralho e pouquinho a gente usa. E é eficiente porque ele não te arrisca em porra nenhuma, tá? E funciona muito bem no MMA, porque no MMA os caras seguram a barriga, né? Tá montada aqui, o cara vai querer segurar lá. Aí tudo bem, a gente fez aquela forma de quebrar aqui e partir pro Katagatame, mas às vezes o pescoção já tá aqui pra gente, tá? Então, vamos começar. Pode ficar do jeito que você quiser aí na montada, tá? Vamos começar posicionando a cabeça dele aqui, ó. Cara, quando a gente vai atacar ele, seja Katagatame, seja qualquer porra, tá? Eu quero depois fazer também com vocês a americana, que ninguém tá pegando americana nessa porra aqui, americana, violina, a gente vai pegar isso tudo também, tá? É, montada aqui, quando não é pra bater, o MMA tu vai entrar ou modo porrada ou modo chão, tá? Vou pro modo chão aqui, cupide, eu tenho que fazer um travesseirinho pra ele ali, tá? Por quê? Pra ele sair da montada, ele vai precisar fazer UPA, na maioria das vezes. Pra escorregar quadril, também, pra repor a meia guarda, ele vai precisar botar a escápula no chão. Então, quando eu trabalho no travesseirinho aqui, o travesseirinho que eu falo é isso aqui, ó. Ó, fechadinho aqui, cotovelo fechado, mão fechada. Eu tiro a possibilidade dele fazer uma ponte forte aqui, é difícil pra ele, e eu travo as escápulas dele. Então, ficar aqui, se eu vou dar porrada é uma coisa. Se eu vou trabalhar pra finalizar, ficar aqui é perigoso, cara, na montada. Aqui eu dou muita opção pra ele sair de um monte de jeito. Então, travesseirinho lá, e eu vou posicionar a cabeça dele de um lado, tá? Geralmente eu posiciono com a minha própria cabeça. Ó, ó. Então, travesseirinho, força lateral do teu rosto contra ele aqui, tá? O Ezequiel é muito simples a gente pegar, justamente porque a gente vai partir daqui. Uma posição que deveria ser básica. Então, montada. Vou trabalhar pra finalizar. Eu vou começar aqui, ó. Meti o travesseirinho, joguei a cabeça dele pra lá. Pressionando aqui, ó. Aqui eu tenho o controle dele. Por quê? Lembra que eu falei? Luta de chão, o cara só tem força pro lado que a cabeça dele vira. Se o strike quiser meter uma... Empurra meu joelho aí pra repoguarda. Ó, a cabeça dele vira pra cá. Empurra meu joelho aí, strike. Ele não tem força, ó. Por isso que eu tô falando. Posição básica de montada não pode ser aqui. Posição básica de montada é aqui, ó. Ó. Minha cabeça forçando lá. A cabeça dele tá presa lá, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar no meu bíceps. Ele nem tá se ligando no que tá acontecendo lá, ó. Cabeça segue presa lá, ó. Peguei no meu bíceps aqui. Existe uma torção de cervical daqui, tá? Vou passar também. Não é todo mundo que vai bater. Mas pode dar um apavoro nele, ó. Essa mão vem aqui, ó. Esses dois dedos aqui vem na sombra da cera dele, tá? E agora eu vou forçar pra frente. Eu forço pro Douglas lá, pra frente. Vou contrair esse braço, elevando o travesseirinho. E essa minha mão, vou fazer isso aqui, ó. Tô aqui, posição básica da montada. Se liga, ó. Não é aqui. Aqui ele mexe cabeça. E aqui? Aqui, ó. Aqui ele não mexe cabeça, tá? Aqui é uma montada efetiva. Segurei lá. Criei um espacinho. Peguei aqui, ó. Firme. Contraiu os braços. Vou forçar lá pra frente, ó. Ó. Tá? Chega aí, Douglas, por favor. Novamente, ó. Empurro meu joelho lá pra repoguarda. Ó. Cabeça dele vira. Então, acabou. Montada aqui não existe mais. Só se for pra dar porrada. E mesmo assim, sabendo. Vou dar porrada nele. A chance dele sair é grande. Tá? Então, porra, tô ganhando a luta. Falta um minuto pra acabar o round. Porra. Não vai esbugalhar ele de porrada aqui. Tô ganhando a luta, porra. Eu vou aqui, ó. Douglas é forte. Empurra meu joelho lá, Douglas. Ó. Empurra, porra. Ele não tem força. Agora aqui, ó. Só vira a cabeça pra cá, filho. Empurra aí de novo. Ó. Que vai. Fudeu. Tanto faz. Gancho ou fechado, tá? A gente não tá no Ezequiel ainda. A gente tá fazendo a torção de cervical, tá? Porque ela vai criar... Por que eu tô passando a torção de cervical primeiro? Porque de luva de MMA, dependendo da luva que você tiver, você vai precisar criar um espaço maior pra entrar a mão pro Ezequiel. E essa torção de cervical, se não finalizar, vai servir pra criar o espaço. Tá? Então, ó. Posição é aqui. Aquele cotovelo fechado, pra ele não escapar a escápula. Mão firme aqui, ó. Tá travadinho. Ele não se ligou. O que eu tô fazendo? Peguei meu bíceps. Criei um espaço. Ó. Lateral de mão, em cima da sobrancelha, girei. Lateral de mão, em cima da sobrancelha, girei. Agora eu vou forçar pra frente pro Striker. Eu vou elevar essa minha mão. Eu vou forçar o outro pra baixo, ó. Tá? Torçãozinha de cervical, tá? Vamos fazer ela aí, pra vocês pegarem. Que depois é só fazer uma alteração pro Ezequiel. Tá? Vai lá. Dupla mais ou menos o mesmo peso. Pode trabalhar... Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que porra de montar dessas aí, né? Maluco. Ou tu cruza ou bota gancho. Ó, aqui, ó. Aqui. Contrai o braço direito. Essa tua mão esquerda tem que forçar a cabeça dele pra baixo. Essa aqui dentro? É. E força pra frente. O teu peito ajuda a rodar o queixo dele pra frente. Isso. Ó, força mais essa cabeça nele aí, Zega. Aí, aí. Essa é a montada. Vai lá. O Zega adaptou. Ele tá fazendo com o dedinho dentro do olho agora. Isso. Aqui, ó. Essa pressão aqui é aqui, ó. Aqui. Isso. Isso. Isso, mas bota... Aqui. Agora trava aqui, agora força. Vai. Isso. Aí. E, ó. Aqui. Isso aí. Mais na testa, tá? Strike. Vai dar mais alavanca. Aí. Essa cervical aqui, pode pegar? Pode pegar. Tá? É desconforto. Tá caralho? Tá falando pro Zulu. Eu não lembro quem era, mas lá na RFT, na antiga, tinha um maluco... Logo que eu comecei, o cara deixava geral de pescoço duro com essa porra aqui, maluco. Porque isso aqui, a dinâmica é a seguinte. Tem uma força fazendo aqui, a outra fazendo aqui. E o peito empurrando. É porra, tu meteu um exorcista no maluco, né? Tu quer fazer isso aqui na cabeça do maluco, né? Então, porra. Dependendo do pescoço do malandro, vai pegar. Agora. Pode servir só como desconforto. Mas, ele serve pra você pegar a dinâmica do Ezequiel. Porque Ezequiel pega mesmo. Ezequiel é mortal, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Começa tudo igual. Então, ó. Nada mais de mãozinha aqui. A mão é aparando aqui, ó. Já falei. Pra ele sair de montada, tem duas formas. Ou ele vai meter ponte com lupa. E aí, ele precisa dar cabeça no chão, escapla no chão. Então, se o cara... Ele sai de montada... Já sabe. Já viu a luta do cara. Então, já foi pra montada, o cara tirou duas vezes na ponte. Porra. Vai dar aquela travadinha aqui, ó. Acabou o ponte. Tirou a cabeça do cara do chão. Acabou o ponte. Ah, o maluco, ele é mais... Porra. Ele tem um quadril solto. Já sabe que tem que travar o pescoço dele. E as escápulas. A fuga de quadril, ela vai começar com movimentação de escápula. Ó. Então, eu vou travar ele. Dessa forma aqui. Ó. Não tem mais movimentação de escápula. Meu cotovelo tá travando uma lá, minha mão a outra aqui. E a cabeça dele pra frente. Aí eu vou aqui, ó. Vou botar essa porra pro lado aqui pra não me incomodar. Vou fazer a mesma dinâmica. Vou pegar no bíceps tudo igual. Só que agora, a mão em vez de vir na testa, eu vou girar as costas da minha mão e vou fatiar a cara dele. Maior cagada que vocês vão ver em Ezequiel é tentar meter mãozinha por aqui, ó. Não existe. Primeiro, luva de MMA não entra. Não vai entrar. E mesmo se for luta livre, grepe. Aqui não vai... Aqui quando eu faço isso aqui, a minha mão, o meu punho... Doe. Ele dobra... Ah, doer tu aguenta nessa moleque, pelo amor de Deus. O problema não é que dói. O problema é que tu dissipa força. Eu preciso do meu punho firme pro meu antebraço descer igual uma navalha. Tá? Então, eu vou fatiar a cara dele. E até porque também, meu irmão, é mais doloroso e, porra, mais desconfortável pra ele. Vou tá aqui firme lá. Ele não tá vendo nada. Peguei, né? Meu bíceps aqui. Ó. Vou criar um espaço. Conforme eu vou criando espaço... Tudo que eu não quero é o seguinte. Fiz isso. Olhei pra cima e ele virou a cara pra cá. Pô, perdi a posição. Conforme eu vou criando espaço, eu vou tirando a pressão com a minha cabeça, a mão vai substituindo a pressão. Então, no início do movimento, as costas da minha mão vão fatiar a cara dele e a palma da minha mão é a minha própria cara. Ó. Eu vou tirando e vou substituindo. Não posso olhar pra cima e depois tentar jogar a mão. Então, tô aqui. Ó. Pressãozinha lá. Peguei no bíceps. Não vou fazer assim. Eu vou fazer aqui, ó. Ó. Tá? Costas da minha mão forçando a cara dele. Vira a cara pra cá, strike. Ó. As costas da minha mão forçando a cara dele pra lá. E eu vou deslizar lá dentro, ó. Ó. Aqui, eu vou fazer... Aqui é o segredo do Ezequiel. Eu vou fazer isso aqui, ó. Jogo meus ombros pra frente. Encolho o meu peito. Eu tô aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Encolhi o peito. Cachorro o quê? Vomitando. Cachorro vomitando, tá? Vai meter um cachorro vomitando que é pra criar o espaço pra entrar aqui, tá? Nosso amigo Leopoldo nem precisava, né, Azul? Nem precisava. Nosso amigo Leopoldo já tinha o peito pra dentro aqui, né? Ó. É bom que vocês lembram dessa porra agora, então. Ó. Fui criando espaço. Ó. Fui ali. Você vê... Outro detalhe. Eu não tiro a cabeça aqui igual um panguão. Eu vou tirando a cabeça, ó. Pra lá. Samurai não é pra beijar o companheiro, tá? Não, o mestre falou que era pra tirar pra cá. Ele... Mas não. Ó. Ó. Pra quê? Pra manter a cabeça dele lá. Tá? Quando chega nesse ponto, se ele forçar a cabeça pra cá, ele me ajuda a encaixar a mão. Ó. Tá? Cheguei aqui, ó. Peito pra cima e joguei lá embaixo. Lá embaixo da axila. E quando eu passo pelo queixo dele, aí eu vou fazer uma voltinha da mão pra cima. Vou fazer isso aqui, ó. Não é aqui. Aqui eu vou fatiar peito. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vim, 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 vim. Queixo dele tá aqui. Vim, 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 vim. Passou, ó. Quando eu fiz isso, meu irmão, é o seguinte. Aí eu vou contrair o braço. Contrair o trapézio. Vou trazê-lo pra mim, ó. De um desescapam. E eu vou fatiar. Eu quero decepar a cabeça dele fora. Tá? Tô aqui, ó. Criei espaço, ó. Joguei lá dentro. Voltei a cabeça. Contraí o braço. Fatio. Tá? Cheguei zero. Olha lá, strike. Controlei. Trabalhei a cabeça lá. Aliviei já trocando, ó. Ó, ó. Trocando. Fatiei, fatiei, fatiei. Entrou lá no pescoço dele, ó. Se precisar elevar um pouquinho o cotovelo. Ó, meu cotovelo indo pra cima um pouquinho, ó. Aqui eu tô sem ângulo. Não tô com força. Eleva o cotovelo um pouquinho. Entra mais a mão e volta. Voltei a cabeça. Contraí o braço, ó. E quando é que eu posso subir uma pra outra? Então, vou fazer torção de cervical. Peguei. Posso ir direto. Ezequiel. Peguei. Posso começar aqui. Virei a mão. Criei espaço. Entrei. Bora lá. Uma faca. Não. Ó, lá dentro. Vai guardar embaixo da axila. Depois que a mão vai, aí é tudo. Se eu projetar pra frente, essa mão, ao invés de forçar o gogó dele pra baixo, ela começa a empurrar o queixo pra cima. Aí não adianta. Forçar pra frente é na cervical. O Ezequiel eu travo e é pro tatame, ó. É isso aqui esmagando o gogó dele pra baixo, tá? Boa, Flávio. Calma aí. Volta pra volta. Manter essa pressão aqui. E essa pegada no bíceps, tu já substitui, ó. Tá vendo? Porque quando tu mete o tríceps aqui, tu já travou as capas dele também. Então, essa aqui é uma forma de tu ficar legal na montada também. Aí tu pode elevar a cabeça e entrou. Vai. Pum. Pum. Boa. Perfeito. Perfeito. Ó. Essa mão é embaixo da axila. Agora sim. Boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele vai nos dedos. Em cima da axila ele vai no dedo. Esconde lá embaixo. Aí ele não pega. Aí fudeu. Vai lá, Strikers. Vamos ver isso aí. Boa. Eu... Peraí, peraí, peraí. Não, não. Agora faz isso aqui pra mim, ó. Opa. Aqui, aqui... É como se tu pudesse fazer isso aqui, ó. Com esse pedaço aqui, ó. Boa. Aí. Essa é a montada, tá? Beleza. Foi. Criou espaço. Vai. Escondeu lá. Uma vez que a tua mão entrou, tu vai fazer isso aqui, ó. Já tá pegando. Vai. Aí, garoto. Ó, essa roncada aí tá perfeita. Roncou e tá ótimo. Ainda tô achando muito aqui, tomou assim, ó, paçoca. Ela... Na hora que ela entrar, tu vai fazer isso aqui, ó. Olha, Ron. Opa. 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 Agora trava tudo. Contraia o bíceps. Aí, moleque. Isso aí, ó. Perfeito. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Agora, dois detalhezinhos que a gente pode, de tempo, de tempo pra pegar essa posição. Esse aqui é o legal pelo seguinte. Montada, que eu falei. Tem que meter o travesseirinho aqui pra tirar um pouco da... No upa dele. Travar a escapa. Então, eu posso deixar, ó. Se a minha cabeça estiver forçando ele pra lá, eu posso deixar engatilhado aqui um tempinho, ó. Montada boa. Consegue sair daí, Samurai? Eu tenho. Se ligou? Olha como é que ele tenta escorregar o ombro. E o meu cotovelo trava ele aqui, ó. Vai lá, vai lá. Ó. Então, isso aqui eu posso deixar ele engatilhado, Ezequiel. Engatilhei o que vai mandar o quê? A orelha, o pescoção forçando a cabeça dele pra cá. Momento bom pra eu pegar o Ezequiel. Dá um abafo aqui, ó. 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 Só met o queixo aqui no olho dele aqui, ó. Aí ele vai começar a se bater. Começou a se bater, ó. Ó o espação de pescoço que ele tem. Ó, aqui, ó. Olha como é que ele se bateu. Aqui. Se eu tô aqui, ele tá de queixinho. Onde é que eu vou sentir o momento do Ezequiel? Se eu tô sentindo pressão de queixo no meu peito, não vai pro Ezequiel. Vai pra torção do cervical. Por quê? Se tem pressão de queixo no meu peito, ele tá com o queixinho escondido. Eu vou entrar que vai ficar aquela briga. O que é que eu faço? Malandragem. Queixo no olho. Ó. Brigou. Entrou. Ó. Novamente. Desculpa, filho. Tô aqui. Sentindo queixo no peito. Não adianta. Vou ficar brigando aqui, ó. Vai ser aquela briga. Não adianta. Aqui eu posso vir pra cá, ó. Pum. Cervical. Mas eu quero o Ezequiel. Queixinho no peito. Mantém tudo igual. Mantém a pressão. Ó meu queixo, ó. Olho. Entrou. É o origem. Meu queixo, desculpa. Meu queixo vem aqui. Entra e força pra cima. Quem usa cavanhaque assim suado, então, malandragem. Essa boca fica chique de suor. E a barba? Na hora que tu bate ali, vira a piscina o olho do maluco. É instintivo. O cara faz isso aqui, ó. A barba é espinha aí, né? Aí, na hora que ele pegar, entra. Tá? usa essa maldadezinha aí. Queixinho no olho. Companheiro defende. Queixinho no peito. Engatilha Ezequiel. Queixe no olho ali. Na hora que ele se bater, tu entra. Vai lá. Você é tchau, meu. Aí. Perfeito. Perfeito. Isso. Aí, tá engatilhado lá. Beleza? Pressão. Ó, não. Cuidado pra tu não vir de cima, tá? Volta ali, volta ali, volta ali. Tu vem com o queixo por debaixo. Aí, agora... Aí, ó. Opa. Aqui, ó. Fica aí. Fica aí, Chiray. Ó. Olha aqui o pico. Esconde esse queixo aí. Faz porra. Aqui. Porra aqui. E, provavelmente, ó. Abre uma avenida aqui, cara. A gente faz muito isso na outra lixa. Afunda e faz aqui, ó. Fudeu, maluco. Tu viu como é que abre legal? Fudeu. Ó. Afunda pra cima. Afunda pra cima. Fudeu, malandro. Porra. Imagina se tiver cortado o superfílio então, mesmo. Ua, fudeu. O cara olha pra cima que é o caralho. É isso. Afunda. Aí, ó. Porra. A avenida que fica. Pois é, aqui, ó. Lembra de esconder a mão atrás, tá? Aí, tá engatilhado lá. Beleza. Viu como é que abre legal? Fudeu. Ó. Afunda. Pra cima. Fudeu, afunda pra cima. Boa. Já tá pegando tudo com isso. Vai. Aê, garoto. Ó, essa roncada aí tá perfeita. Roncou e tá ótimo. Essa, até essa pressão aqui, essa pegada no bíceps, já substituiu, ó. Tá vendo? E quando tu mete o bíceps, o tríceps aqui, já travou a escada dele também. Então, isso aqui é uma forma de tu ficar legal na montada também. Aí, tu pode elevar a cabeça e entrou, vai. Um. Boa. O que for? O que for? O que for? Obrigado.